Abriu o espaço, cabe o tiro, vai aprox- BATA ELE, IODA! Cê tá fazendo, IODA! Não sei marcar Se mando da Bahia Com a Massa Boi Passa a batida, SPAAAAAAA Seu olhehudo! Antecipar, ganhou a dividida, o Ferreira, a bola vem Lançando uma fresquinha Aqui pro lado esquerdo, no Piton, cruzamento lá na... Pega aí, agora na boca! É a batida, Cássio! Eu sou o melhor Vem pro fute Sai daqui, seu cachorro! Som, pra cima do Piton, fez o corte Dá aquele tapa da sinceridade Chupa essa manga aí, otário MEU DEUS, EU NÃO TENHO MAIS! Ai, alguém anotou a placa Pega pra mim! Toma Toca pro pai que é gameplay! Toma Lute do milagre! Mano, eu vou pegar a grana que eu vou ganhar com essa divisão Eu vou botar toda numa zaga nova! Me segura, eu to muito louco! Como eles dizem aí, não fala Isso tá possuindo, pô, só pode! A situação, vai carregando ali por dentro Saga é tua, Tafarel! Grande bola na ar... Ai, que dia nisso! Ária chegou, Cássio! Agora eu sigo, Saga! Não pegou o pé, que é batida! Tenha que correr mais! Ah, tô cansado, véi! Partiu pra bola, pé dire... Nossa, não sai as últimas palavras! Importante que pra onde eu for, vai dar errado! Pega na bola, batida! Deu não, hein? Tchau, tchau!